Música Consumáveis Camineta Hat, nebe Companhia Salimago Hatama, tuir padrão internacional. Diretor Executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, Brígido Simão Dias, clarifica Consumáveis Camineta Hat, nebe Companhia Salimago Hatama, tuir padrão internacional. Brígido Simão, satu declaração, nebe Responde, nebe Informação Balung, nebe Hateten, Produto Consumáveis Camineta Hat, nebe Companhia Salimago Hatama, tuir padrão internacional. Sassan, sir, nebe Companhia Salimago Hatama, neleu-husi, nele-husi, nele-husi, dados plano-aprovisionamento. Nebe, iha equipa, erenai, perjudicímo, no verifica sassan, sir, ne. Agora, equipa, ne verifica otona, quando equipa, ne verifica otona, catac, dejan sassane, tuir, regras, nebe Maca, saida. Regras, nebe Maca, governo prepara a tu lança, bahalo tenderia, sa, nebe, bototu, tuir, helo plano-aprovisionamento. Aula, teine Informação, ne, laiha, Nosa, amila hetan, amila, normalmente amila foto saya Informação, nebe, latene kolega media, sir, hetan Informação, nebe, am latene. Maibu hinam, ne, rekat aqui, a media, balunfosa itiona katerina sassan, ser, ne, resposta magne. Sassan, ser, nebe, matamai, tuir, plano-aprovisionamento. Eki, perenei, konfirma tia. Konsumevis kamene tahat, nebe Kompanya Salimagu Hatama Bar Mazen, Instituto Nasional Farmacia no Producto Medico, Fondalaisne, sosau si relaren, a foin hetan, ajudikasang direita, usi Ministra Saudi, Ekipa Cobertura, ZMN. Kompanya Salimagu Hatama Bar Mazen,